Rodrigo se emociona ao relembrar do dia em que substituiu o Gugu nas tardes de domingo na Record TV. É a estreia do melhor do Brasil aqui no domingo. Eu lembro que quando você deixou a Record e tinha aquele espaço no domingo, você fez um post dizendo assim, esse cara é... Esse cara é a pessoa certa para me substituir. E aí quando eu li aquilo, tipo assim, o Gugu está falando isso, que eu sou o cara certo para substituir ele. Quem sou eu para substituir o Gugu no domingo? Aliás, eu escrevi assim, ele é o melhor. Você lembra disso? Lembro e não vou esquecer nunca disso. Aí quando você, 40 anos de televisão, escreve aquilo que eu era o melhor, eu falei, cara, eu tenho o aval, eu tenho o aval de alguém que eu confio para poder assumir essa bomba que é um domingo. Você sabe o que é isso. Você fez a história da televisão no domingo. Você deu 40 pontos no domingo. Você fez a história. E de repente eu estava começando nessa batalha. E aí eu recebi essa sua força dizendo que eu fosse, que eu era o melhor e que eu poderia estar lá te substituindo. E aí Deus me coloca para concorrer com outro cara que eu admiro, que era o Faustão. Eu falei, meu Deus, e agora o que eu faço? Se eu ganho do Faustão, eu vou ficar feliz? Eu vou ficar feliz? É muito doido isso, Gugu. É muito... Eu ainda não consigo me ver assim, sabe, no meio de vocês. Isso é uma sensação muito complicada, assim. Mas também, por outro lado, eles me ajudaram a chegar até aqui. Né? Faustão, Eliana, você. E aí